Um... Você é o dublador de Araki? Sim! Uhuu! Ha ha ha! Sa alegria! Se divirta amigos! Ha ha! Sa alegria! Se divirta! Eae? Vão tomar alguma coisa? Querem? É! Sa alegria! A gente quer... Quer cachaça! Muita cachaça! Sa alegria morena! Eu não quero! Nem eu! Ha ha! Vamo gente! Seus tapados! Vamo seus... Bocó! Vamo galera! Sa alegria! Cê só pensa em trabalho porra! É... Não! É! Se divirta cara! Cês são muito José Mané! Quer essa alegria! Essa alegria! Essa putaria! Vamo gente! Tchau! Tchau!